Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho e prestem muita atenção nessa notícia, ela é muito importante. O INSS prorrogou sim ali o auxílio doença e o BPC até o dia 31 de outubro. Então, se você já conhece alguém que recebe o BPC ou auxílio doença, já manda esse vídeo pra ele, não espera não. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra que o YouTube notifique todas as vezes que o canal do Jefinho lançar um vídeo, tá bom? É muito importante. E outra coisa, compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todos os locais pra que várias pessoas também possam ter acesso a essa informação. Então, segue aí no vídeo até o final, assistam por completo pra que vocês fiquem por dentro de tudo que vem acontecendo, beleza? Segue aí, valeu! Sim, pessoal. A lei 13.982, aquela lei que tratava ali de uma autorização pra antecipar o pagamento do auxílio doença e do auxílio BPC, é o BPC, não é? Então, que era a lei autorizado um salário mínimo. Então, veja só, foi publicada essa lei que teria ali três meses pra você solicitar essa antecipação desses benefícios aí. Só que iria se findar logo agora. Por quê? Porque deu início ali no mês de abril, três meses, e iria se findar logo agora esse mês. E o governo autorizou ali a prorrogação até o dia 31 de outubro. Isso, até o dia 31 de outubro. Então, prestem muita atenção. O governo federal publicou um decreto autorizando o INSS a pagar as antecipações do auxílio doença e do benefício de prestação continuada, o famoso BPC. A medida publicada em sessão extra do Diário Oficial da União, determina que as antecipações sejam pagas ali até o dia 31 de outubro. Olha aí que notícia muito boa, muito boa mesmo. Prestem atenção. Em torno de 6,8 milhões de pessoas estarão ali tendo direito a essa prorrogação. A lei 13.982, que trata da autorização para antecipar ali o pagamento, estabeleceu o prazo de três meses a contar do mês de abril, como eu havia mencionado anteriormente. E ela iria se findar logo, logo. Só que o governo entendeu que por conta da pandemia e para evitar as aglomerações lá no INSS, eles disseram Opa, opa, então se nós estamos fazendo isso com o auxílio emergencial, se nós estamos fazendo isso com o FGTS, se nós estamos fazendo isso com o BEM, que é aquele outro programa, então nós temos que fazer, temos que olhar para o lado daquelas pessoas que recebem o BPC e que recebem ali o auxílio doença. Então, vocês não ficarão desamparados. Tem ali até o dia 31, para vocês prorrogarem essa solicitação dessa antecipação. Tá bom? De acordo com o decreto, a concessão da antecipação do auxílio doença no valor de um salário mínimo, R$ 1.045,00, Se dará sem, ó, presta atenção, se dará sem a realização de uma perícia, tá? Não vai ser necessário você ir lá para fazer aquela perícia, que muitas das vezes é um absurdo, né? O médico chega para você e diz, senta aí, e acabou, e ele começa a fazer umas perguntas, não lhe avalia, não faz nada. Eu sei, eu entendo, eu entendo como é a situação, eu sei o que vocês passam. Vamos lá, para solicitar o benefício, o assegurado deve anexar, preste atenção, o atestado médico junto ao requerimento, mediante declaração de responsabilidade pelo documento apresentado por meio do portal do INSS ou do aplicativo Meu INSS. Vamos lá, quando você abrir o aplicativo Meu INSS ou o portal do Meu INSS pela internet, tá? Lá terá um termo que você terá que preencher. Juntamente desse termo, presta atenção, você vai colocar ali, vai ter uma declaração de responsabilidade, que é a que você vai preencher, confirmando aquele atestado que você colocou lá. O atestado tem que ser ali com um prazo de 30 dias ou até no máximo 3 meses, mas bote ali antes de 30 dias, feito pelo médico, tá bom? O médico vai fazer o atestado, colocando lá bonitinho, o CRM dele, a assinatura dele, não pode conter rasura. Então, se o seu médico rasurou, você pede para ele fazer outro, porque se conter rasura, eles cancelam logo, tranquilo? Olha e vê, pessoal, o atestado médico deverá ser legível, ou seja, tem que dar para o INSS ver e ler. Não é aquela garrancheira que o médico faz, não, beleza? E sem rasuras, e deverá conter as seguintes informações. Pega uma caneta e um caderninho e anota agora quais são as informações. Assinatura e carimbo do médico, tá? Com registro do Conselho Regional de Medicina, é o CRM. Quando o médico carimba, tem um numerozinho, aquele número é o CRM do médico, tranquilo? Informações sobre a doença ou a respectiva numeração da classificação internacional de doenças, que é o CID, tá? E prazo estimado de repouso necessário, ou seja, o médico tem que dizer, ó, Maria, ela vai passar ali quatro meses, viu? Sem conseguir trabalhar. Após os quatro meses, ela fará outra perícia. Então, o médico tem que colocar isso no atestado. Beleza, pessoal? Anotaram aí? Vamos lá. O INSS informou ainda que a concessão do auxílio-doença continuará considerando os requisitos necessários. Prestem atenção. Prestem atenção. Como a carência que o segurado tenha direito ao benefício, dá o tempo ali, caso o valor do auxílio-doença seja devido ao assegurado ultrapasse o valor do salário mínimo, futuramente, posteriormente, será pago o valor que ultrapassou de uma vez só. Beleza? Entendido? No caso do BPC, presta atenção, no caso do BPC, benefício de prestação continuada, o INSS disse o seguinte, veja o que ele disse, a antecipação do benefício será paga com base nos dados de inscrição do Cade Único. Então, se seu Cade Único está desatualizado, já corre lá para atualizar. Não espera não, viu? Não espere. No Centro de Pessoas Físicas também, de acordo com o seu CPF, eles vão verificar ali o seu CPF. Além disso, olha, pega o caderninho e anota aí de novo. Além disso, para ter direito à antecipação, o requerente deve se enquadrar nas regras de renda relacionadas ao grupo familiar. Qual é essas regras, Jefferson? Me diz aí, pelo amor de Deus, que pode ser de um quarto do salário mínimo. Ou seja, se na sua família tem quatro pessoas, cada uma deve ter ali um quarto do salário mínimo, ganhando até um quarto do salário mínimo. Se cada pessoa ganhar ali R$500, se o seu pai trabalha, se o seu esposo trabalha, ganha um salário mínimo. Tem cinco pessoas na casa e ele ganha um salário mínimo. Então, você terá sim direito ao BPC. Tranquilo? Beleza? Agora, se o seu marido ganha R$5.000, dividindo para cima e iria dar R$1.000 para cada um, então você não teria direito de maneira nenhuma. Entenderam o exemplo? Simples assim. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou lhe responder. Então, vamos lá. Vale destacar que a antecipação do valor acima mencionado se encerrará tão logo seja feita a avaliação definitiva do requerimento do BPC. Informou ali o INSS. Ou seja, você vai fazer ali o seu pedido de antecipação. Após passar essa bagaceira de pandemia, passou isso, o INSS vai avaliar novamente o seu caso. Se eles verem necessário fazer o bloqueio, eles farão ali o bloqueio. Se eles verem necessário ali, se eles detectarem que for necessário continuar ali, aí eles vão continuar, vão prorrogar ali por mais um ano, dois anos, eles que sabem, eles que vão fazer o cálculo. Pessoal, espero ter esclarecido aí a todos vocês. Então, resumindo, a antecipação desse auxílio para as pessoas solicitarem aí tanto do auxílio doença quanto do BPC vai até o dia 31 de outubro. Tranquilo? Então, aquelas pessoas poderão fazer ali por meio do meu INSS, que é o aplicativo. Vocês já devem ter o cadastro. Ou então, por meio da internet. Vai lá no site do INSS, coloca lá no site e acessa lá a página do INSS. E solicitem esse pedido. Lembre-se, o atestado que vocês têm que anexar, tira a foto e anexa lá no link mesmo, ou então pelo aplicativo. Anexa o atestado. Não pode ter rasura. Tem que ser legível. Diga ao doutor, escreva de letra de forma. Não bota aquela garracheira não, pelo amor de Deus. Me ajude. E ele vai escrever ou então digitado, com o carimbo dele. Tem que ter o carimbo dele e o CRM dele. E lá especificando também o período que você ficará ali de molho. Eu vou me dizer assim. Tá bom? Aproximadamente. Ou então dois anos, três anos, quatro anos. Em definitivo, que o INSS vai avaliar isso. Beleza? Galera, se você não é inscrito, já se inscreve. Nós estamos aqui, nós do canal do Jefinho, estamos aqui dispostos a mostrar o seu direito. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha aí com o máximo de pessoas. Um grande abraço para todos vocês, inscritos e não inscritos. E que Deus abençoe a vida de cada um. Se tem alguma dúvida, bota aí nos comentários. Valeu, falou e fui!